E ontem o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve em nossa região, na cidade de Brauna, para algumas atividades e também para anunciar as verbas que o município vai receber neste ano. O governador Geraldo Alckmin chegou à prefeitura de Brauna, no noroeste paulista, e foi recepcionado pela população. No evento estavam presentes autoridades de várias cidades da região. O prefeito do município de Brauna, Flávio Ramos, deu as boas-vindas ao governador. Logo em seguida, ele entregou os certificados aos formandos dos cursos de beleza, manicure e pedicure, oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade da cidade. Depois, Geraldo Alckmin fez a apresentação de inauguração de uma creche de Pongaí e de uma escola da cidade de Garça. Ainda durante o evento, o governador anunciou que a prefeitura de Brauna vai passar a receber verbas para melhorias no município. E uma delas vai ser para o recapiamento do asfalto. Assinando o convênio de 80 mil reais para asfalto também no município, liberando mais 180 mil reais para combate à erosão, através da defesa civil, entregando também a creche de número 206 no município de Pongaí. A de Brauna já foi entregue no final do ano passado, então são 206 creches e escolas entregues e 320 em obra. Cerca de 104 novas moradias também devem ser entregues para a população que ainda não tem casa própria. E oito unidades vão para a tribo indígena, que fica na cidade. Representa muito, porque uma cidade pequena tem deficiência do seu próprio orçamento, o que se tem para investimento é muito pouco. Então nós necessitamos da ajuda do governo estadual, ajuda do governo federal, e isso é tudo muito bem-vindo.